Então segue uma plaquinha aí para alguns modelos da Acer aí, uma LA-792P, a plaquinha está funcionando perfeitamente, lá vai o conjunto todo, vai um HD de 500GB, ela está com 2GB de memória, e a plaquinha está perfeita, tudo funcionando. O único detalhezinho é que falta a travinha aqui do flat que vai para USB, mas o conector está ok, só falta a travinha aí, dá para aproveitar da outra placa, se você for substituir aí, tudo certo. A plaquinha está 100%. Ok.